Bom dia, vamos dar início ao sorteio da Taça Nacional Sénior Feminina de Futsal, segunda fase. Começamos para a série 1. Os participantes são Arco, Futsal Campo, Arco 2000 e Juventus Triana. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições. 1, Arco, 4, Juventus Triana. Vamos então sortear as restantes duas posições, começando com o número 2. Futsal Campo. Futsal Campo. Vamos confirmar o clube na posição número 3. Guarda 2000. Guarda 2000. Assim sendo, o resultado do sorteio da série 1 é o seguinte. 1, Arco, 2, Futsal Campo, 3, Guarda 2000, 4, Juventus Triana. Vamos agora para a série 2. Os participantes são Candoso, Casa do Clube do Freixo, Valverde e Juventus 2001. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições. 1, Valverde, 2, Candoso e 4, pela Casa do Clube do Freixo e Viseu 2001. Portanto, vamos iniciar pelo sorteio da posição número 4, entre a Casa do Clube do Freixo e Viseu 2001. O clube sorteado é para essa posição. Casa do Clube do Freixo. Casa do Clube do Freixo. Portanto, significa que vamos confirmar, então, o último clube na posição número 3. Viseu 2001. Viseu 2001. Assim sendo, o resultado da série 2 é o seguinte. Valverde, na posição número 1. Número 2, Candoso. Número 3, Viseu 2001. Número 4, Casa do Clube do Freixo. Passamos agora para a série 3, cujos participantes são Boa União Barçalense, Pucariça, Pucariça e Pucariça e Quinta do Sobrado. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições. Número 2, pelo Pucariça e Quinta do Sobrado. E número 4, pelo Pucariça e Quinta do Sobrado. Assim vamos começar pelo sorteio da posição número 2, entre o Pucariça e o Quinta do Sobrado. Quinta do Sobrado. Quinta do Sobrado. Significa que o Pucariça manter-se-á no pote e vamos juntar o clube remandescente para sortear a posição número 1 e 3. Começando com o número 1. Pucariça. Pucariça. Vamos confirmar o último clube. Boa União Barçalense. Boa União Barçalense. Assim sendo o resultado do sorteio da série 3 é o seguinte. 1, Pucariça. 2, Pinta do Sobrado. 3, Boa União Barçalense. 4, Portugal CF. Vamos agora então para a última série, a série número 4, que os clubes participantes são Atlético CP, Machados, União 1919 e Vitória de Santarém. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições, 1, Machados, 2, Atléticos e 4, entre União 1919 e Vitória de Santarém. Portanto, vamos iniciar com o sorteio da posição número 4 entre União 1919 e Vitória de Santarém. União 1919 e Vitória de Santarém. União 1919 e Vitória de Santarém. Assim sendo, dou por encerrado o sorteio da 2ª fase da Taça Nacional Sénior Funílio de Futsal.